Olá, querido amigo ninja, seja muito, muito bem-vindo para mais uma das nossas aulas. Nessa aula é a continuação do nosso Auto DevOps, onde a gente instalou o Sentry para monitorar os erros. E agora a gente vai estar enviando os erros da nossa aplicação Node para lá, da nossa aplicação JavaScript, para a gente ver como a gente vai tratar esses erros e vamos cuidar. Então, esse tipo de aplicação é fundamental para o nosso ambiente de Auto DevOps, para o ambiente de DevOps, qualquer um. Então, aplicações de APM, monitoramento, monitoramento de log, controle de erros, isso tudo é essencial. Cada vez a gente vê como a gente precisa mais. Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho, deixe aquele like se você gostar, deixe o deslike se você não gostar, comente, fique à vontade e inscreva-se no canal aí também. Então, nessa aula a gente vai ver como a gente instala o Sentry na nossa aplicação para mandar os erros, o controle de erros, o nosso controle de erros da aplicação lá para ele, para ele poder ver lá em cima. Poder ver lá em cima, para a gente poder ver no Sentry. Tá certo? Então, vamos meter a mão na massa, sem mais delongas agora, galera. Vamos! Olá, querido amigo ninja, seja muito, muito bem-vindo para a nossa aula de continuação. Essa aula aqui é a continuação do Auto DevOps do Sentry. Então, a gente já tem o Sentry instalado, a gente vai ter a nossa aplicação Node do nosso repositório ali. Eu já fiz as alterações nela e a gente vai ver como que a gente vai mandar logs, logs, os erros lá para o Sentry. Tá certo? Então, antes de mais nada, Installation Instructions. A gente vai instalar no Express. Deixa eu vir aqui no projeto, vamos vir aqui no projeto, Auto DevOps Ninja Node.js. Vocês vão ver que eu fiz uma pequena modificação no arquivo Dockerfile. Aqui, ó. Onde é que eu estou, ó. Importante. Modificação no arquivo Dockerfile, onde é que eu estou instalando o Sentry, Node, o Sentry Tracing. Primeira alteração. E a segunda alteração vai ser no arquivo apps.js, que é onde é que a gente... É o arquivo de execução do Node, né? Então, a gente tem o arquivo app.js. O que eu fiz aqui? Eu vou mostrar para você aqui em paralelo com o que está sendo pedido pela documentação do Sentry. Então, foi instalado lá, ó. O NPM. E aqui a gente começa a instalação das coisas, ó. Então, o const Sentry e o Sentry init. Então, os dois aqui, ó. Depois do app express, então está aqui, ó. Const Sentry e o Sentry init. Então, os dois aqui. Aqui a gente tem o app use. Sentry.handlers.requestHandler. Que tem que colocar. E a gente tem as nossas rotas. Tem a minha rota de users, que é a da aplicação antes que a gente testou. A rota do barra. E a gente criou uma outra rota aqui, que é o que ele colocou aqui, ó. Para a gente fazer um debug de debug sentry. Barra debug sentry num get. Depois, a gente precisa colocar o use error render do Sentry, que está aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Depois de tudo isso. E eu deixei esse catch do 404 aqui, porque o default eu posso substituir também por esse aqui e mudar o status code aqui pro 404. Mas, o importante é que você entenda esse código do Sentry. E você copia o meu código só trocando esse cara aqui, ó. O DNS. O DSN. Só troca isso. Copia o meu código inteiro. Faz um fork, ou se você quer copiar esse cara aqui. E troca só o DSN que ele gerar do seu Sentry aí. Tá certo? Só isso aí. E, beleza. ModelExportsApp. E com essa alteração aqui, porque agora eu acabei de fazer um deploy novo do Sentry. Certo? Então, eu vou pegar esse cara aqui. Que é do meu antigo, né? E vou atualizar na minha aplicação nova aqui, ó. Eu vou dar um edit. Só isso, por si só, vai ser o suficiente para eu já fazer o deploy. Aqui, ó. Para eu já fazer o deploy da aplicação. Commit Change no Master. E agora nós vamos ver o pipeline da aplicação toda rodando. Vai ser deployado lá no cluster. Vai ser feito o build do container, etc. Vai passar tudo. Vai começar. Então, eu vou dar uma cortadinha rapidamente aqui. Né? Vou dar uma cortadinha. E aí, quando o build estiver pronto, estiver tudo no verdinho, a gente estiver com a aplicação no ambiente de staging. Aí, eu volto aqui. A gente começa a ver como é que os erros estão sendo enviados aqui para o Sentry. Certo? Aqui o Sentry continua aqui nele. A gente acabou de configurar a aplicação. Ah! Antes de mais nada. Enquanto está rodando aqui, deixa eu mostrar aqui para você como que os erros vão acontecer. Certo? Então, vamos ver aqui no projeto em files. Como eu coloquei aqui no app, ele está... Qualquer erro que der aqui, ele vai pegar. Porque ele está aqui, requestHender, como middleware. E ele também está aqui, como errorHender. Então, ele vai sempre pegar qualquer erro. Os erros estão sendo forçados aqui dentro. Dentro de barra e dentro de users. Então, eu vou vir aqui em files. No routes. Aqui, ó. E aqui dentro do index, que é um dos que vai carregar, ele não está dando erro. Opa, opa, desculpa, desculpa. Mas aqui no users, ele vai dar um erro. Ele vai tentar fazer essa transaction aqui, ó. Esse cara aqui não existe. Isso aqui foi um teste que eu fiz. Só que como não existe esse transaction, ele vai dar o erro. Então, esse erro que der, a gente vai conseguir pegar lá. E tem mais um erro aqui, que está em... No debug, claro, 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 claro. Desculpa. Então, a gente vai pegar dois tipos de erro forçado ali. Dentro do barra users. E dentro do debug aqui, ó. No barra pp. Aqui, ó. Esse barra debug sentry. Certo? Então, esse aqui, ó. Esse barra debug sentry, ele vai fazer um erro, ó. New error. My first error. E vai mandar lá para o sentry. E a gente vai começar a ver o que é que está acontecendo lá. Para a gente ver, cara, nossa aplicação está dando erro. Quem é o usuário? Qual o sistema operacional que ele está usando? Qual o navegador? Etc, etc, etc. Certo? Vamos ver aqui como é que está o nosso deployment. Nosso deployment. Espera aí. Vem aqui. Vamos vir na aplicaçãozinha aqui. Direitinho. Node. Rapidinho, pessoal. Isso aqui não demora muito. Vamos ver o nosso pipeline. Que etapa que ele está aqui agora. Ó. Já está. Já começou as partes de teste ali, de code. É mais alguns minutos. Só ele está quase no final já. Mais alguns instantes. A gente vai estar no nosso ambiente de staging. A gente vai acessar o nosso ambiente de staging. Vai forçar aqueles erros. Nós vamos lá no Sentry para a gente ver estes erros. Certo? Vamos ver se deu tudo certo. O build deu tudo certo ali também. Está terminando a qualidade de código. Vai publicar no DAST. Depois vai publicar em staging. Vamos ver o que mais eu gostaria de mostrar para você aqui. Outra coisa importante aqui, ó. Ele tem um dashboardzinho aqui que vai mostrar aqui um resumo. Aqui, ó. Depois quando estiver funcionando. A gente pode ver as atividades. Todas aqui. Os status do que está acontecendo nele. Aqui não tem nada ainda, por exemplo. Ele vai mostrando aqui o que está acontecendo. E basicamente essa parte aqui dos projetos. Isso aqui. Tem bastante coisa que a gente pode fazer por API dele. Mas a gente vai vir aqui vendo os projetos, ó. E aí nessa parte do overview vai ser a parte dos dashboards de gráfico. Que é aqui que fica mais legal. É uma das partes que fica mais legal. Que a gente consegue acompanhar. Que a gente consegue acompanhar bem. Então vamos ver. Vamos ver como está o deploy dele. Vamos acompanhar lá no Google Cloud agora também. No GKE. Ainda não tem nada aqui, ó. Se a gente vier aqui. Vamos ver. Atualizar as cargas de trabalho. Não vai ter nada aqui ainda, ó. Está vindo. Está vindo. Está no fio. Está no fio. Está no fio. Está vindo. Está quase chegando. Está quase chegando. Vamos lá. Vamos ver. Bom, eu vou fazer como eu tinha comentado. Eu vou dar uma cortada aqui. E quando a gente tiver acabado de fazer o deploy, eu retomo para a gente não ficar muito tempo sem... Só acompanhando aqui o deployment. Está certo? Pá. Então se a nossa aplicação está publicada, ela está publicada. Está lá. Estamos acessando. Deu tudo certo. Beleza. Beleza. Não. 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 A nossa aplicação precisa mandar os erros. Os erros para o sentry. Então a gente vai forçar um erro agora em barra. Users. Que vai dar um erro aqui, ó. Sentry is not defined. Que é exatamente aquilo que eu falei para você. Sentry is not defined. Então, deu erro. Vamos ver esse erro aqui. Vamos ver esse erro aqui. Será que ele já chegou aqui no sentry? Vamos ver em issues. Opa. 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 Reference error. Null. Vamos ver aqui, ó. Evento. Um ali, ó. Vamos botar aqui 24 horas. Está para pegar a informação real time. Então vamos ver aqui. O que foi que aconteceu? There were three errors encountered while in processed this event. Venho de um Chrome. Do um Node. Do um Mac. Browser. Handler. Todas as informações aqui. OS. Runtime. E o erro. E a linha. Onde é que... A linha. Onde é que deu o erro. Desculpe. Perdão pela minha tosse. A linha. Onde é que deu o erro na nossa aplicação. Que espetáculo, hein? Que espetáculo você poder ter os erros da sua aplicação saltando na sua cara, nas linhas onde é que está acontecendo agora. Hein? Vamos ver. Vamos ver o próximo. Vamos ver o próximo. Vamos fazer aquele Debug Sentry aqui, ó. Debug Sentry. Que foi o outro caminho aquele que a gente colocou. My First Sentry Error. Vamos vir aqui no Sentry. Vamos vir nos projetos. Aqui vão vir no Express. Ó. Outro aqui, ó. Error. My First Sentry Error. É o que deu o erro lá na frente, ó. Sentry is not defined for outro. E aqui, ó. My First Sentry Error. Um evento. E não está para ninguém. Então, eu vou botar os dois para mim. Porque eu tenho que resolver eles. Porque a minha aplicação. Eu sou o desenvolvedor. Eu sou o DevOps dessa aplicação. Eu vou resolver e publicar em produção. E seguir a vida. E depois, no final do dia, eu vou tomar uma cerveja para comemorar. Que vai estar tudo certo. Então, Error. Vamos ver o que aconteceu aqui. Né. Todas as informações do erro. Parecida com as outras ali. Aqui está o JSON. Runtime. Server Name. Transaction. O caminho aquele. O erro. A linha onde é que está dando o erro. Então, tem bastante informação aqui, ó. Comentário. A gente pode pegar, escrever aqui. Trabalhar em cima disso. É colaborativo. Né. Feedback do usuário. Tag. Evento. Posso fazer merge. Com outro erro também. Então, vamos ver aqui no projeto. No. Opa. Projetos. Express Auto Devops. Aqui nesse aqui, ó. No Overview que eu falei para vocês. Aqui começa o gráfico aparecer, ó. De uma hora. O gráfico ali. Os dois erros que deu. E eles que estão aparecendo aqui. Então, vou forçar mais alguns erros aqui, ó. 3. 4. 5. 6. Então, eu fiz seis erros aqui. Vamos dar uma atualizada aqui. É para ele estar atualizando automático, tá? Aqui, ó. Enable Real Time. Então, vamos pegar aqui. Vamos ver se ele já pegou todos. 6 ali. Vocês viram? 6. 5. Então, pegou todos os eventos. Eu vou vir aqui em Error. Vamos ver onde é que ele está mostrando aqui, ó. 5 eventos desse mesmo erro. Aqui, ó. Descrevendo todos eles. O horário. Level. Handle. Error. Generico. OS. Staging. URL. Tudo aqui. Então, pessoal. É fundamental aqui, ó. Muito, muito bom o Sentry. A gente viu a alteração de código que foi bem pequenininha que a gente fez para começar a fazer o tratamento de erros. Se você tiver dificuldade, entre em contato comigo, porque a gente resolveu isso aí. Eu tive um pouquinho ali, porque ele tem que ajustar algumas coisas para ficar bem na sequência ali do Express. Na sequência de execução do Express ali. Mas, esse aqui é o nosso Sentry, capturando os erros da nossa aplicação aqui atrás, ó. Então, eu vou aqui no Users novamente, ó. Para dar o erro de novo, ó. Users. Barra. Então, Sentry is not defined. Ele vai aparecer como mais um aqui, ó. Vamos ver. Daqui a pouco ele, ó. Apareceu como eventos aqui, ó. Dois. Espetáculo, hein, galera? Espetáculo. Cada vez mais, você se torna um DevOps Ninja Ninja Ultimate Fighter. Sem a menor dó, nem a menor consideração para falhas, erros de arquitetura, infraestrutura e aplicações. A gente está alcançando um nível de excelência high level, another level. Quem está fazendo o curso aqui, quem está no curso, sabe do que eu estou falando. Sabe que é diferenciado dos outros que não fazem. Sabe que tem um conhecimento muito além da galera que faz os outros cursos normais, que não estão aprendendo isso que eu estou ensinando aqui. Então, galera, essa foi a nossa aula sobre o Sentry. sobre o Sentry dentro de uma aplicação Node.js usando o Express. A gente viu como é que a gente está pegando os erros, capturando, monitorando. Posso colocar alerta, alarme. Eu espero continuar evoluindo aqui no Sentry. E fique atento para as próximas, que vamos continuar mais aplicações de cluster management. Tem as próximas aí. E evoluir nessa parte de monitoramento de erros e monitoramento de aplicações também. Tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, sugestões, críticas, entre em contato. Fique à vontade. Se não, fique à vontade para ir para os próximos vídeos, próximas aulas aí. Até mais. Valeu. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.